Vai foder o bagulho Alô, alô, tá funcionando Alô Tá funcionando Então Nós somos a banda dos rampeiros Nós somos podres, porcos, nojentos Eu não tomo banho Eu também não tomei banho Quer me cheirar? Isso aqui é a nossa bateria Personalizada, só os rampeiros tem Isso aqui é um chinal Tem um prato nada a ver em baixo Assim, tá vendo? Muito bicheiroso Não tem prato em baixo O maximbau também não é max, eu sou um apoio O prato, nosso grande prato Colocado em uma bengala Encostado no nosso surdão De pagodão O pedal é personalizado também É amarrado no tênis Assim, ó Você mexe, é pra não tocar no chute Assim, senão pode furar É pra ser com amor a gente bate com o pé Esse aqui é o nosso grande surdão Surdo De pagodão também Amarrado numa cadeira de Diretor de filme Essa aqui é a nossa caixinha Que normalmente fica no colo Assim, calma A caixinha fica no colo Esse aqui é o nosso grande Tantã A gente toca com o Tantã No lugar do surdo Tudo abafado com o pano da dona Fátima Claro Esse aqui é o nosso grandioso microfone Que a gente coloca lá fora Pra poder Filme o microfone aí, ó Tô tentando, velho Esse é o microfone, ó Ele é muito anatômico Parece um pipi Ele dobra, né Fale também essa porra que tá aqui Esse aqui é o Aurélio Bicheira Que é o Aurélio tosco, gordo, porco É um verdadeiro suíno Olha a passinha dele, ó Olha a teta, olha a tetão, ó Parece que vai dar uma marca É, tudo bem Então vamos tocar aí Uma homenagem ao nosso grande amigo Samuel O homem sabe que a toa A gente fez uma homenagem É Ele é muito gay Agora vamos à preparação Aquela lá é a nossa guitarra Que não é nossa, é do Cristiano E um fio bonito E tem um adaptador Que liga ela no meu som Porque a gente não tem um amplificador Amplificador é aquele ali que tá fudido Minha mãe tá reclamando do horário Mãe, você tá acabando com o momento histórico da minha banda E não precisa nem de distorção Isso é só o rádio Agora a gente coloca aqui Eu fui Dá pra lavar Senta na sua bosta Não, deixa aí né Senta na sua bosta Senta na sua bosta Minha baqueta Vê se eu vou abater Com a tua caixa Já tá pronto Não, desculpa Essa vai ser A nossa homenagem Ao nosso amigo homossexual É, como é que é? Já! Quem é o único amigo desse sol que a gente tem? O Samuel! Vamos, para ele! Mas antes que a gente tenha uma introduçãozinha... Vai! Vai! Vamos, para ele! Vamos, para ele! Vamos, para ele! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.